Olá meninas, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo de propriedades biofísicas da avaliação ideológica. Nesse caso aqui será a parte 2, onde a gente vai abordar, vai dar início na verdade a uma abordagem acerca dos métodos de exploração funcional do tipo objetivo. Nós vimos que os métodos subjetivos, eles precisam da participação do paciente para que eles possam ser realizados. Você vai aplicar um estímulo no seu paciente e o seu paciente vai responder a diferentes frequências e intensidades sonoras que a ele são apresentados. Nesse caso aqui, ao iniciar os métodos objetivos, a gente vai poder compreender que esses métodos, você não vai precisar da participação do paciente para poder ser realizado. E são métodos que se baseiam na avaliação da atividade elétrica do paciente ou a captação dessas atividades elétricas. Então a gente vai ter dois tipos de métodos que vão ser aplicados aí. Os eletroacústicos, que são métodos que você vai captar o potencial elétrico, e os métodos eletrofisiológicos, onde você vai colocar eletrodos. E esses eletrodos irão captar potenciais que são gerados ao nível, ao longo das respostas cocleares, ao nível da cóclea ou a nível do córtex cerebral. Então a gente inicia essa jornada dos métodos de exploração funcional do tipo objetivo, falando um pouquinho da imitanceometria, que também era chamada de impedanceometria. Então em alguns lugares vocês vão encontrar como impedanceometria e outros imitanceometria. A gente vai discutir um pouquinho a tiponometria e o reflexo coclear, o reflexo do estapédio, que também são funções, que são exames, na verdade, importantes, para que nós possamos avaliar a condição auditiva do nosso paciente. Bem, e o som, ele está aqui no ambiente aéreo, certo? Está sendo disperso no meio de forma tridimensional, e acaba sendo captado aqui pelo nosso canal auditivo, tá certo? Quando ele chega no nosso canal auditivo aqui, ele se depara com a membrana timpânica, essa membrana timpânica amplifica esse som e faz vibrar os três ossículos, martelo, bigorna e estribo. Esses três ossículos aqui, ao vibrarem, eles vão permitir a passagem do som nessa região aqui, próxima à janela oval, na cóclea. Então, essa vibração, esse casamento, esse complexo aqui, membrana timpânica ocicular, tá? Ela vai fazer com que você tenha uma amplificação da onda sonora, certo? Um aumento da pressão, e esse aumento de pressão vai bater na janela oval e vai impulsionar a passagem desse som no ambiente aéreo para o ambiente a coulo. Mas a gente sabe que para que o som possa sair do ambiente aéreo para o som a coulo, ele precisa vencer barreiras, tá certo? Ele precisa juntar forças, na verdade, para que esse som consiga tomar uma proporção de modo que ele consiga ultrapassar a janela oval. Então, eu expliquei para vocês na aula de audição que nós temos o casamento de impedância e ganho mecânico, que é a área da membrana timpânica bem maior do que a área da janela oval. Isso faz com que você tenha um aumento de potência, aumento de amplificação sonora e aumento dessa pressão juntamente com outro elemento importante, que é o martelo. A área do martelo é bem maior que a área da bigorna. Isso faz com que você tenha um aumento dessa pressão sonora e essa energia, então, é transferida do ambiente aéreo para o ambiente acuoso, tá? Porque eu acabei otimizando todo esse processo, tá certo? E a gente viu na bioacústica, a gente tem um princípio da impedância. Ou seja, quando esse som está passando por esse ambiente, a gente tem uma resistência da passagem a esse som a depender do material no qual ele estiver sendo transportado. E com isso, por exemplo, se eu tenho uma perfuração, um enrijecimento, ou na minha cadeia ocicular, ou no meu tímpano, o que é que isso pode acarretar? Isso pode vir a gerar um sistema tímpano-ocicular um pouco mais flexível à passagem dessa onda sonora ou um pouco mais resistente à passagem dessa onda sonora. Quando eu tenho resistência à passagem, eu tenho o princípio de impedância aí sendo vigorado. Quando eu tenho uma flexibilidade, eu tenho o princípio da admitância sendo colocada em prática, tá certo? Então, para que a gente possa entender isso, para que a gente possa entender quais são os testes que nós vamos aplicar, antes, a gente precisa retornar à nossa aula de bioacústica, à nossa aula de audição, para a gente poder entender os princípios de impedância, tá certo? Bem, então, por que a gente precisa entender? Porque, por exemplo, se eu tenho um meio muito rígido, esse meio pode ser um ótimo transmissor, por exemplo, de frequências altas. Se ela é um excelente transmissor de frequências altas, isso significa que eu vou ter uma maior impedância para aquelas frequências baixas, tá certo? Então, quando eu tenho um meio, por exemplo, um meio elástico, esses meios elásticos já vão ser excelentes transmissores para frequências baixas. Então, isso significa que eu vou ter uma alta impedância para aquelas frequências altas. Então, a gente precisa entender isso, para a gente poder avaliar se o nosso sistema auditivo, se a nossa cadeia, tipo anôncio circular, está íntegra. E os exames que irão avaliar a integridade na nossa cadeia, tipo anôncio circular, são os exames de imitanceometria e os exames de reflexo acústico do estapédio, tá? O reflexo acústico do estapédio, ele reflete, né, a vibração que vai ocorrer no músculo do estribo, tá vendo? Tá certo? Então, esse estribo, ao vibrar, né, ele faz com que ajuda a passagem e transmissão da nossa onda sonora para a janela oval. Então, a gente vai começar a estudar um pouquinho da imitanceometria, que antes também era chamada de impedanceometria, tá? Só que quando a gente fala de imitanceometria, a gente está falando de quanto de som foi absorvido pelo nosso ouvido interno. Quando a gente fala de impedanceometria, a gente está falando de quanto de som foi retornado e não conseguiu entrar o nosso ouvido interno. E o que nos interessa não é o que retornou. O que nos interessa é o que entrou. Então, por isso que hoje em dia utiliza-se muito mais a imitanceometria que a impedanceometria, tá certo? Então, a gente vai discutir um e depois a gente discute o outro para ficar bem amarradinho, tá certo? Então, para realizar o exame de imitanceometria, eu vou precisar de alguns elementos, tá certo? Então, primeiramente, eu coloco na cabeça do paciente um gerador de tom, tá certo? Esse gerador de tom é emitido por um alto-falante. Geralmente, esse alto-falante, ele vai apresentar ao paciente frequências de aproximadamente 226 Hz, numa densidade de 90 dB. Eu vou ter também um microfone. Esse microfone vai monitorar aquele tom, né? Vai ver o que está acontecendo ali naquele espaço formado entre a oliva e a membrana timpânica. Então, ele vai emitir esse microfone. Ele ajuda a captar o que está acontecendo ali. E a gente vai ter um manômero, né? Que vai alterar a pressão. Esse manômero vai estar dentro da cadeia auditiva aqui, ossicular. E esse manômero, ele joga uma determinada pressão no ouvido, forma um abaloamento aqui. E esse abaloamento aumenta com isso a impedância e diminui a admitância. E com isso, você consegue avaliar se existe ou não uma relação, né? Entre a pressão de ar que vai se deslocar. E aí, a gente consegue verificar se existe ou não uma alteração no tipo ou nos ossículos. E a partir daí, a gente vai inferir se o paciente tem um problema de mobilidade, né? Da membrana timpânica ou dos teus ossículos. E aí, a gente começa a verificar se realmente o paciente está desenvolvendo alguma perda auditiva decorrente dessa alteração. Então, o que seria imitância? Imitância seria o somatório de admitância e de impedância, tá certo? O que seria impedância e o que seria admitância? Vamos entender melhor com essa figura aqui. Quando a gente tem um som sendo propagado em um sistema, né? A gente tem o princípio de impedância e o princípio de admitância. O som, ele vai incidir naquele material, né? E quando ele incide, parte dele é absorvido, parte dele é refletido, certo? Então, com isso, o som acaba sendo transmitido para um outro compartimento, como vocês estão vendo aqui. Aquele som que é absorvido, né? Você tem uma flexibilidade à passagem desse som. Então, você consegue romper as barreiras. Isso que é princípio de admitância. É quando você tem um som, né? Esse som, ele precisa ser transportado de uma região para outra, através dos nossos ossículos, nossos canais, nossos sistemas ossiculares. E você tem uma flexibilização dessa cadeia de ossículos e juntamente com essa membrana timpônica, que faz com que esse som, ele seja transmitido, absorvido e transmitido para o compartimento seguinte. Quando eu tenho, né, barreiras que vão dificultar a passagem desse som, aí sim, eu tenho uma quantidade de som que não vai ser absorvida, ela vai ser refletida. E isso repercute no princípio da impedância. Ou seja, eu tenho um aumento da resistência à passagem do som. Eu tenho uma barreira à passagem do meu som naquele determinado compartimento. Então, é bem essa definição de admitância, de impedância, que vai caracterizar essas medidas de admitância acústica. Porque eu vou ter aí elementos que serão resistivos e elementos que irão possibilitar uma maior flexibilização da passagem da minha onda sonora, certo? Então, pronto. Sabendo disso, a gente parte. E essa figura aqui, eu estou exemplificando para mostrar para vocês que quando a gente tem um sistema, certo? Onde tem a presença de admitância e impedância, e quando eu tenho um sistema onde prevalece o aumento de admitância, eu tenho a diminuição de impedância. Se eu estiver em um sistema que vai prevalecer a impedância, eu vou ter uma diminuição da admitância. Então, é um efeito inverso, tá? Quando aumenta a admitância, diminui a impedância, e quando aumenta a impedância, diminui a admitância, tá certo? Impedância acústica, em virtude das suas propriedades, né? Que são as propriedades que vão determinar tanto a imitância quanto a imitância, ela varia com frequência e com a onda incidente que vai estar ali presente na dura de avaliação do paciente. O mecanismo de condução do som, ele vai tendenciar a ter frequências um pouco mais baixas, que vão ser controladas principalmente pela rigidez, enquanto que aquelas frequências um pouco mais altas vão ser controladas pela massa. Aí a gente parte para aquela aula de bioacústica que nós falamos, onde a velocidade de propagação do som se dá a partir do momento em que a gente tem um meio muito mais elástico que um meio prático, então você tem uma velocidade de propagação melhor, e a gente pula para o princípio da impedância, que diz que é a raiz quadrada, né? Da reiquitância da massa, mais a reiquitância elástica, menos a força de atrito, ou seja, a pressão que está sendo exercida ali naquele meio. Aí partindo desse pressuposto aí, a gente sabe que tem mecanismo de condução do som que vão tendenciar a ter maiores frequências ou menores frequências, a depender, obviamente, do quê? Do meio no qual esse som está sendo propagado. Então, como a gente já viu naquela equaçãozinha, massa e rigidez são elementos fundamentais para poder determinar o quê? A pressão e velocidade sonora, tá? Então, se você tem, como eu havia dito a você no slide anterior, frequências altas ou frequências baixas, essas frequências vão ser captadas em diferentes momentos, tá certo? Se eu tenho frequências altas, né? Essas frequências altas, elas são características de um meio rígido. Se eu tenho um meio rígido, é um meio onde está me apresentando dificuldade, resistência à passagem da minha onda sonora. Então, é um meio que vai imperar a impedância. Se eu tenho frequências baixas sendo captadas aí, a admitância está fazendo voz, tá certo? Um outro detalhe que é interessante, que é importante nós discutirmos, é que existe uma frequência em que os fatores massa e rigidez, eles acabam se anulando mutualmente, que é denominada a frequência de ressonância. A gente já viu isso, que a gente tem uma frequência de ressonância, e que a frequência de ressonância, quando o som que está sendo propagado, ele entra em ressonância na frequência daquele corpo ali, né? Que está sendo propagado aquele som. E no caso da impedância, a frequência ressonante aqui, é uma frequência de 2.500 Hz. Nessa frequência, a rectância, ela vai ser praticamente nula, tá certo? E a impedância, ela vai depender da resistência, portanto, ela vai depender da frequência sonora que está sendo apresentada ali naquele paciente. Tá bem? Outra coisa que é importante é que a gente tem três fatores aí que são importantes quando a gente vai trabalhar com medidas de imitância, que é a resistência, é a massa e a rigidez, tá certo? Esse último, que é a rigidez, ele tem uma importância muito grande, tá certo? E por que isso? Por que a rigidez, ela vai ter uma maior importância? Porque já foi comprovado que quando a gente tem, por exemplo, infecções na orelha média, a rigidez é a que mais se expressa, né? Ela que vai se apresentar de maneira muito mais significativa, tá certo? Então, sabendo disso, a gente já sabe que a medida de imitância, ela é ela que vai oferecer maiores informações clínicas quanto as considerações nas frequências mais graves no paciente. E a gente aí, a gente fecha esses slides, falando que a impedância obtida, ela será a expressão da rigidez de um sistema tipo anôncio-cicular e que o inverso da rigidez vai ser definido como o princípio de complacência, ou seja, o princípio de elasticidade, propagação de um meio onde você vai ter uma alta admitância, tá certo? Bem, aí a gente vai trabalhar um pouco com as medidas de imitância, da imitância e da admitância. Quando a gente fala de imitância, a gente está se referindo à impedância. A impedância, ela tem como símbolo imitância, ela tem como símbolo acústico o Z, tá? A imitância ou impedância, ela é representativa da resistência que tem a cadeia tipo anôncio-cicular a passagem da nossa onda sonora, certo? Então, aquela energia que vem do meio aéreo e teria que ser transportada para um meio acuoso, a gente tem uma perda significativa de energia, porque eu tenho uma resistência à passagem da minha onda sonora, certo? E o contrário disso aqui é isso aqui, que é a admitância que é apresentada pelo esse Y aqui. A admitância nada mais é do que a possibilidade de que os três ossículos, juntamente com a membrana de pânica, têm em transmitir aquela energia sonora de um meio para outro. Nesse caso, do meio aéreo para o meio acuoso. Temos também a reactância, tá? A reactância, ela vai ser resultante aqui desses dois elementos que são importantes aqui para a gente determinar a resistência à passagem da onda sonora, que é a rigidez e a massa. Então, sempre lembrando daquela equaçãozinha de que a impedância é caracterizada pela raiz quadrada, que é determinada pela rectância da massa, menos a rectância elástica, mais a pressão que é exercida, que é a força de atento daquela parede ali, dos tubos auditivos, por qual o som está sendo passado. Então, a rectância acústica, ela vai determinar exatamente isso. Ela vai ser resultante desses dois, dessas duas variáveis aqui, que serão rigidez e massa, tá certo? E vocês já viram que é importante serem determinados esses dois elementos, porque esses dois elementos irão determinar uma maior impedância. E com isso você tem a expressão, né, de uma energia armazenada e que é retornada ao meio, sem que ela possa passar, né, para o meio acuoso, que seria o meio de interesse, que é onde estão ali os líquidos da cópia e iria perpetuar a propagação sonora, nesse caso sendo convertido em estímulo elétrico, tá certo? Além da rectância, a gente tem a susceptância acústica. Essa susceptância acústica, ela vai ser responsável pela dissipação da energia sonora no meio. Ela tá aqui, ó, susceptância, ó, tá onde tem a admitância, né? Então, além dela, da susceptância acústica, a gente vai ter a complacência, que também vai estar aqui, ó, certo? Então, a complacência, ela vai ser a expressão da facilidade da magnitude que vai existir do movimento do tipo anocicular, né, e que vai ser inverso a essa característica aqui, que é a rectância, tá? Ou seja, vai ser inverso a rigidez. Então, quanto maior susceptância, quanto maior complacência eu tiver, menor impedância eu terei para a passagem da minha onda sonora. Então, são características bem físicas mesmo, que a gente precisa estudar e entender para que a gente possa entender como é que a gente vai avaliar os nossos pacientes a partir desses testes de medida de admitância. Portanto, a alteração na rigidez ou na complacência, ela vai resultar em um aumento da impedância e diminuição da admitância. E com isso, nós teremos uma maior quantidade de som sendo refletido. Essa tabela aqui, ela nos ajuda a entender isso. Quando eu tenho uma impedância alta, eu tenho uma energia transmitida baixa, uma energia refletida alta e uma complacência baixa. Entretanto, quando a impedância é baixa, eu vou ter uma energia transmitida alta, uma energia refletida baixa e uma complacência alta. E nós temos dois tipos de exames que vão avaliar a funcionalidade da nossa orelha média, que é a tipanometria e o exame do reflexo acústico, a reflexo do estapédio. A tipanometria é um método que vai ser utilizado para que nós possamos avaliar a mobilidade da membrana timpânica e da cadeia ocicular. Então, ela vai avaliar a funcionalidade dessa cadeia, é esse exame que acaba avaliando, por exemplo, se os nossos ossículos ou se a nossa membrana timpânica apresenta uma fracidez ou uma rigidez, tá certo? Então, você aplica no ouvido do paciente algumas ondas de pressão e essas ondas de pressão você vai avaliar o quanto que foi retornada e o quanto que foi absorvido e a partir daí você consegue inferir se o seu paciente ele tem ou não um dano proveniente daquela região. Então, é um exame que vai avaliar de fato a capacidade que tem a nossa membrana timpânica de refletir um som que é introduzido na região do meado acústico externo e em resposta a modificações graduais de pressão no mesmo conduto, no mesmo meado auditivo e aí a gente consegue avaliar se está ocorrendo realmente a propagação se não está ocorrendo se esse som consegue sim passar por todas as barreiras e chegar na região ali da janela oval para poder adentrar a cóclea. A tipanometria ela se faz importante porque é ela que vai edificar por exemplo se o paciente ele tem uma alta impedância, tá? então manifestações clínicas como por exemplo uma otite média uma osteoclerose por exemplo são exames que geralmente requer algum exame de imitanciometria para poder verificar se o paciente tem uma perda auditiva causada nessa região para que seja feita uma avaliação clínica para saber se o paciente está ou não geralmente são aplicados a essas sondas sons que são denominados sons puros como eu falei para vocês nos exames de imitanciometria é aplicado sons com frequência de aproximadamente 226 hertz certo? então com isso a gente pode inferir por exemplo rigidez mobilidade timpânica a esta frequência que é apresentada e aí a gente vai poder determinar a imitância que é obviamente o inverso da impedância e a comprascência se está existindo uma elasticidade que vai proporcionar ou não a passagem dessa onda sonora do meio aéreo para o meio aéreo bem como havia dito a vocês nos slides anteriores quando a gente vai executar o exame de tipanometria primeiramente a gente vai inserir no ouvido na região do meato externo do nosso paciente um tom puro de aproximadamente 226 hertz e esse tom puro ele vai provocar alterações simultâneas no nosso ouvido externo a nível de pressão do ar então você tem uma alteração dessa pressão de ar que está sendo gerada que está sendo propagada ali naquele nosso ouvido a mudança dessa pressão do tom dessa pressão ela vai ser refletida e vai ser capturada por um gravador que vai sinalizar tudo que vai acontecer ali naquela orelha média e com isso ele vai gerar um gráfico tá certo esse gráfico aqui que é um gráfico chamado de gráfico tipanométrico ou multipanograma certo nesse gráfico tipanométrico a gente tem a região das abcissas a região das abcissas ela vai descrever aqui a pressão de ar tá e essa pressão de ar ela é dada em decapascual e no gráfico das ordenadas a gente vai ter aqui a dimitância que ela é dada em milinhos esses milinhos aqui representam a unidade de imitância acústica de um indivíduo tá certo e a partir do momento que você vai apresentando você vai estimulando ali o tom você vai verificando a resposta desse som da reflexão desse som dos nossos ouvidos então essa primeira curva aqui é a curva do tipo A tá essa curva tá presente em indivíduos normais é uma curva onde você tem um pico de comprascência tá certo e um pico de comprascência de zero decapascual ela tem uma variação entre menos cem e cem de pressão e é uma curva que ela vai ser caracterizada por indivíduos normovintes aqueles indivíduos que não tem dificuldade não existe aí uma impedância a passagem do som da onda sonora já aqui é uma onda proveniente caracterizada em indivíduos que apresentam por exemplo um otite provocada por uma otite serosa ou por patologias como por exemplo pequenas posturações que podem apresentar na membrana timpânica e isso acaba refletindo nessa curva que essa curva é uma curva que não vai apresentar um pico máximo de comprascência como vocês podem observar na figura do tipo A e caracterizada por uma mobilidade da membrana timpânica muito baixa certo o terceiro gráfico é esse aqui que é um gráfico do tipo C nele a gente pode observar um pico de pressão aqui em menos cem decapascual que é o ponto caracterizado como um ponto máximo de comprascência aqui onde você vai ter o deslocamento das pressões muito negativa acima de 100 decapascual esse gráfico ele está muito presente em pacientes que apresentam perda auditiva por difusão da tuba auditiva e ele é muito semelhante a curva do tipo A sendo que a curva do tipo A a gente tem um pico de pressão um pico de comprascência em zero lembra disso e essa daqui não é de menos sem a curva ela está ela está deslocada para a esquerda e que vai caracterizar uma perda de audição proveniente por uma disfunção da tuba auditiva e aí a gente vai ter também essa curva aqui do tipo C ou desculpa é uma curva do tipo AR tá certo essa curva do tipo AR ela é caracterizada por ela possuir uma curva né que vai caracterizar uma alta rigidez enquanto que aqui você consegue ver que você tem um comprometimento da passagem do som proveniente por um por uma maior complacência aqui você observa que você tem uma menor complacência porque você tem uma curva de rigidez né é um tipo de curva onde você consegue observar em pacientes que tem otosclerose tá onde você tem esse achatamento da curva tá esse achatamento da curva é decorrente da rigidez provocada na membrana timpânica tá e vai gerar essa curva bastante característica e assim a gente tem vários gráficos que a gente pode estudar né a partir do exame de tipanometria e eu trouxe os mais importantes porque vocês irão ter a disciplina de audiologia a importância a intenção aqui não é discutir as características clínicas mas dar uma ênfase um pouco maior às características biofísicas que estão inerentes nesses gráficos e que vocês precisam saber interpretar mas enfim a gente chega ao último gráfico o gráfico do tipo AD esse gráfico geralmente ele é encontrado em portadores de hiporacusia condutiva é um gráfico que você consegue verificar que você tem uma extrema complacência tá certo onde você vai ter uma curva que não vai possuir um ponto máximo de complacência pois esses dois pontos de complacência eles acabam ultrapassando aquele marco zero do gráfico tá então essa complacência aqui você vê que ela ela consegue gerar esse traçado duplo tá no gráfico então é isso quanto a tiponometria eu acho que a gente termina com um ganho bastante positivo quanto a questão das condições biofísicas e a gente vai partir para o estudo do reflexo acústico que é também chamado de reflexo do estapédio ou reflexo do estapédico ou reflexo estapediano tá certo bem e o refluxo do estapédio né o reflexo acústico como ele é chamado ele vai levar em consideração a mudança que vai existir da impedância no aparelho tipo anocicular mediante a contração que vai existir do músculo do estribo que é esse músculo do estapédio músculo do estapédico o reflexo acústico como vocês queiram dizer então a gente tem um estímulo sonoro esse estímulo sonoro ele é apresentado na nossa orelha e vai existir uma contração involuntária que vai ser verificada na outra orelha e é exatamente isso esse processo aí é que vai caracterizar um dos métodos que são utilizados para poder avaliar o reflexo estapédico nesse caso aí é um reflexo chamado reflexo acústico contralateral tá certo a gente tem outro a gente vai trabalhar um pouco mais adiante tá certo então quando a gente faz a pesquisa de recrutamento ou seja pesquisa para saber se o paciente ele está tendo uma distorção né da sensação de tensidade e essa distorção vai acarretar perda neurosensorial a gente utiliza o exame de reflexo acústico porque ele vai nos dar vai nos inferir se existe algum problema durante essa condução ou não então o reflexo acústico ele vai pesquisar esse recrutamento a avaliação de lesões retrococleares é possível através desse exame fazer um topo diagnóstico de uma lesão possível lesão facial e eu posso também avaliar o limiar auditivo daquele paciente se ele está tendo alguma alteração ou não desse limiar auditivo então o reflexo de sapediano ele vai avaliar e localizar a lesão no neufacial perante o caso de paralisia facial periférica bem e qual seria o caminho percorrido por esse som para desencadear esse reflexo esse reflexo acústico esse reflexo do estapete o som ele vai entrar nas nossas orelhas como a gente já sabe pelo pavilhão auricular passa para a nossa orelha externa alcança o meado acústico chega na membrana timpânica e faz vibrar os três ossículos essa energia essa vibração da membrana timpânica é passada para a janela aval por meio desses três ossículos e a partir desse momento essa energia sonora faz com que o líquido da cócrea ela se movimente movimenta indolinfa movimenta perilinfa e movimenta também as células ciliadas essas células ciliadas então acabam transformando toda aquela energia em impulsos nervosos que vão ser processados aqui ao longo da membrana bacilar esse impulso nervoso então ele vai para o sétimo par chega na região do tronco encefálico na região do tronco encefálico lá ele vai ter as fibras que vão se movimentar porque o reflexo vai acontecer nos dois lados da orelha e então nós teremos uma referência do sistema nervoso central e a nossa orelha então vai encaminhar todo esse reflexo de volta então o caminho de volta eu vou ter o tronco encefálico que se direciona esse impulso para o sétimo par ele retorna pelo nervo facial e aí ele chega a orelha média e então ele vai contrair esse nervo esse músculo do estribo ele acaba se contraindo e aí surge uma outra pergunta e quando que esses reflexos eles são encontrados quais seriam as estruturas queriam proporcionar esse reflexo todas eu só tenho esse reflexo quando todas as minhas estruturas elas estão preservadas eu preciso que o som entre e para que esse som entre eu preciso ter um limiar auditivo adequado se houver algum problema nesse caminho a gente precisa saber onde é que está esse problema porque para a gente saber se o problema está acontecendo na via eferente se está acontecendo na via aferente para que então a gente possa fazer a análise identificar qual é o tipo de perda auditiva que o paciente está desenvolvendo tudo bem então em suma o reflexo acústico ele vai pesquisar o recrutamento tá esse recrutamento é a distorção da sensação da intensidade que acontece nas perdas neurosensoriais ele avalia qualquer que seja a lesão retrococlear ele nos permite o diagnóstico topo topo diagnóstico de lesão no nervo facial que vocês viram que durante o percurso desse som desse reflexo ele perpassa pelo nervo facial e ele também vai avaliar limiar auditivo do indivíduo que ali estiver sendo testado sua capacidade de reflexo acústico de geração de potencial elétrico estudo vem sugerindo que a contração desse reflexo desse músculo estapélio aumentaria a impedância do ouvido médio e diminuiria a pressão sonora que chega na janela oval para que exista um reflexo estapédico a gente tem que ter alguns detalhes primeiramente é que a membrana timpânica ela esteja intacta que apresente uma boa mobilidade do sistema tímpano ocicular então terá que movimentar não somente membrana timpânica mas também os três ocículos martelo bigorna e estribo nós teremos que utilizar um gap aéreo ósseo de aproximadamente 10 decibel e que as vias dos pares 7 e 8 estejam em perfeitas condições e que tenha se houver uma perda neurososserial menor que 70 dB e como que nós captamos esse som como é que a gente vai captar esse som de alta intensidade então a gente vai ter o paciente nesse paciente a gente vai colocar uma sonda na orelha no ouvido desse paciente essa sonda vai estar conectada a um imitanciômetro esse imitanciômetro ele vai ser responsável por captar toda a movimentação da membrana timpânica e a intensidade mínima para acontecer o reflexo acústico ali naquela região essa sonda ela vai estar na orelha do lado de um fone de ouvido certo então esses reflexos eles serão captados de duas formas y lateralmente e contra lateralmente na y lateralmente a gente vai ter um som forte sendo introduzido aqui de um som forte e também de alta intensidade se ele é forte obviamente ele vai ter alta intensidade então a gente vai emitir esse som forte na sonda e ele vai ser captado na própria sonda tá certo já o o contralateralmente né o sistema é esse a gente coloca o som forte no fone e capta por uma sonda então entra de um lado e sai do outro então quando a gente tá trabalhando com reflexo qual seria como é que esse reflexo na verdade ele é encontrado ele é encontrado numa intensidade maior ou menor que 70 a 90 dB então entre esse limiar de 70 a 90 dB a gente vai encontrar exceções acima desse limite auditivo né que está sendo apresentado aquela orelha ali a gente vai ter vai estar jogando o som fora né então não não é de interesse nosso então o interessante é que a gente determine esse som aqui de 70 que esteja entre 70 e 90 dB se estiver acima de 90 dB significa que o paciente pode ter um problema condutivo ou retrococlear tá se o paciente estiver com com um limiar abaixo de 70 dB ele pode estar apresentando um problema de acrutamento tá certo de t 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